Música Quando a gente chegou aqui, tudo isso era só esse barrozão vermelho, né? Não tinha nem os açapês que tem aqui, não tinha. Era pasto de baquiária. Era pasto, tudo pasto. O dono anterior tentou fazer um cultivo orgânico, né? Mas não vingou. Não deu certo, não teve uma boa gestão do cultivo. E era uma monocultura orgânica, diferente do que a gente faz hoje aqui. O que é uma monocultura orgânica? É só morango, é isso? Exatamente. Aqui a gente tem uma parte que é uma monocultura orgânica de batata. Porque eu ainda não consegui chegar com a agrofloresta até lá, porque é um processo de manejo demorado, você vai ver ali. A sua intenção então é fazer uma agrofloresta desse lugar? Em tudo. Em tudo? É, no sítio todo. Até agora eu consegui fazer em dois terços. E aí a gente vai caminhando com ela, porque... Ela vai devagar, né? Tem a velocidade dela de formação, né? Porque a agrofloresta, sobretudo aqui, a gente não tem funcionário treinado para trabalhar com isso. Então sou eu que faço praticamente sozinho. A sua esposa, seu filho, ajuda ou não? A minha esposa, ela faz granola, peço, faz... Beneficia os produtos aqui para a gente vender. E você ficar com a parte mais da terra. E eu fico com a parte mais da terra. Que área que você tem aqui, Will? Eu tenho 25 mil metros. Dá um alqueire praticamente, né? Dá um alqueire. É, eu tenho um alqueire. É. Então assim, a gente faz várias feiras, né? Agora com a pandemia virou tudo feira virtual. Então ela administra essa parte da feira. A gente vende ovo caipira, granola, pesto, umas coisas assim na feira. E eu levo a parte mais bruta, assim, né? Verdura, banana, legumes. Então vocês estão vivendo da terra e dos produtos processados que a Aline faz. É isso. A gente tem um pouco de hospedagem também. Que na pandemia parou, agora está voltando. Tem um chalé que a gente recebe hóspede e recebe vivência também. Gente que vem para cá para fazer, para aprender agrofloresta, né? Sei. E aí a pessoa vem, se hospeda ali. Geralmente durante a semana, então ela paga um pouco mais barato. De segunda a sexta, porque a gente tem uma demanda menor. Se hospeda e ela fica trabalhando junto comigo. Para aprender. Para aprender. Não pega tudo, não é um curso. A pessoa não pega tudo na ordem. A gente dá curso também. E aí o curso você faz tudo certinho. Tá, mas... Na vivência a pessoa vai pegar às vezes o plantio e depois o preparo do solo. De acordo com a minha demanda. Porque eu não posso parar, né? Assim, o trabalho. O trabalho tem que seguir. E é legal que a pessoa conhece como é de verdade, né? Não é assim, não tem uma fantasia. Falar assim, ah, você faz isso, faz aquilo. Não. A pessoa vai me ver trabalhando ali. Vai se sujar, vai fazer, né? Vai arrancar mato, vai capinar. Vai fazer tudo que é de verdade. E as construções? Não tinha nada aqui também? Então, não tinha nada. Quando a gente chegou, a gente não conhecia muito bem esse pedreiro, né? Aqui na região. Não consegui achar. Eu trouxe um amigo lá do Amazonas, que é um cara que topa tudo. Do Amazonas? Pera um pouquinho. Você importou mão de obra do Amazonas para a Serra da Mantiqueira. Caramba, meu. Porque eu não encontrava nenhum pedreiro aqui que estivesse disposto a fazer... O que você estava planejando? A minha loucura, né? Ah, bom. Porque eu quero fazer assim, eu quero fazer um telhado verde. E eu preciso de ajuda. E os pedreiros falavam assim, não vai fazer, vai vazar, não vai vazar. E eu falava, eu quero fazer essas paredes de... Eu gosto muito de trabalhar com madeira. E esse amigo também. Então, na verdade, a gente fez vários multirões familiares. Meus cunhados são marceneiros e tal. Veio todo mundo para cá, mulher, criança, filho, vovô, vovó, todo mundo. E fizemos quase toda a estrutura de madeira da casa. Eucalipto? Botamos de pé o esqueleto. É, fizemos com o eucalipto cloisiana, as colunas. O que é o eucalipto? Cloesiana. É uma variedade? É uma variedade de eucalipto com cerne maior, bem mais resistente, muito mais pesado, assim. Mas isso é autoclave, não? É, autoclavado. É. E a gente comprou no escuro, assim, um caminhão de madeira de demolição. Tudo pintado, cheio de prego, uns tamanhos maiores, uns tamanhos maiores. E eu precisava de alguém que topasse também essa, né, tá aí no escuro. E aí a gente ia tirando tinta, passando, tirando prego, passando plana, passando lixa, invernizando, descobri que madeira que estava ali embaixo. Então, Wilde, uma coisa que eu falo para o pessoal que quer construir, assim, mais alternativo, eu falo assim, é melhor primeiro você ter os materiais para depois fazer o projeto. Porque se você fizer o projeto e for buscar os materiais, pode ser mais complicado, não é não? É, você tem que ter pelo menos, assim, os materiais que você quer. Falar, eu não abro mão disso daqui. Tipo, a gente tinha um tapete de quando a gente morava nos índios, lá com os índios no Amazonas, que a gente não queria abrir mão daquele tapete. Então, você tinha que construir um cômodo onde ele... A distância entre a parede e a lareira é a distância do tapete. Certo. A porta, por exemplo, a gente tem uma porta de demolição ali, que a altura da viga é a altura da porta. A gente não podia fazer a viga e não ter como colocar a porta, né? Certo. Então, alguns materiais a gente já tinha. E outros a gente fechou com pau a pique, um pouco com tijolo de solo cimento, né? Aquele tijolinho ecológico. Você fez uma estrutura de eucalipto e depois você foi fechando conforme... É. Eu faço alvenaria também, mas os pedreiros são muito mais rápidos que eu. Uhum. Essa você deixou para eles. E aí eu comecei a fazer, falei, não, é melhor eu voltar para a roça gerar o dinheiro para fazer a casa para o cara poder pagar. Aí eu conheci um pedreiro daqui bom também, da região, que ajudou a fazer uma... A terminar a gente, terminar a casa, né? E aí ficou esse estilo rústico aí, piso cimento queimado, algumas paredes de pau a pique. Minha esposa faz essas artes também de... Essas externas são dela. Essas externas, de eu colocar os... Como que distribui a garrafa, como que faz esses... Alto relevo, né? Uns desenhos por fora. Aí estamos terminando essa daqui. Isso aqui é mais uma casinha? É uma cabana? É, não. Aqui é uma cozinha industrial que a gente está construindo, está terminando já. Para Dani processar as comidas, é isso? Para Aline processar os granolas e fazer as coisas. E a gente começar a poder ampliar também, né? Esse... O leque de produtos. Porque às vezes a gente tem... É... Produto aqui, tipo berinjela, que está passando do tamanho do padrão ou que está... Dá para fazer uma caponata. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para ganuche. A gente faz e vende e leva para a feira, né? Então, uma preocupação minha sempre, né? E assim, esse vídeo vai ter uma certa visibilidade. Você tem como atender ao aumento da demanda? Porque... Então, a ideia é que essa cozinha, agora a gente consiga... A gente tem um forno aqui, porque a gente estava fazendo no forno de casa, né? No forno a gás normal. No forno a gás, é... Doméstico, mas robusto. Um grande, que a gente... A família... A família vem para cá... E aí não tinha forno passar o peru do Natal aí para todo mundo. Então, eles fizeram a vaquinha e compraram um forno maior para a gente ali. Mas agora a gente tem um forno industrial aqui de padaria, né? Tá certo. E a ideia é aumentar isso mais. Então, você está se equipando para atender essa demanda. Mas, por exemplo, na agrofloresta, né? Se ela está crescendo, então vai precisar de mais mão de obra. Vai. Como é que você vai fazer? Então, eu estou treinando um rapaz daqui de perto. Que ele vinha aqui comigo só na época da chuva, ajudasse a plantação da chuva, né? As capinas que aumentam, roçada. E aí eu chamei ele de volta para cá. Ele vem agora três vezes por semana. Ele vinha uma vez. Tá vindo três. Tá vindo três. Daqui a pouco é cinco. E aí eu insisto para que, mesmo que demore mais tempo, ele faça o manejo como eu faço, como eu estou dentro dos princípios da agrofloresta, para a gente não ter doença, para a gente poder... E aos poucos a gente vai discutindo. Às vezes, acho até formas mais... Porque como ele é um cara que nasceu na roça também... Ele dá ideias para você, né? Ele dá ideias de como que os produtos daqui ele acha, como ele já viu fazer, e aí ele topa. Que legal, né? Então, tem sido legal também isso aí. Will, vamos mostrar então a sua agrofloresta? E daí eu vou perguntando da sua vida depois, porque eu já sei que vai ter muita história aí para nós falar. Will, vamos explicar, porque tem muita gente que não sabe o que é um sistema de agrofloresta. Resumidamente, o que que seria? O sistema de agrofloresta, ele é um sistema de agricultura, onde você imita os processos da natureza, porque quando a gente olha a natureza, a gente olha uma floresta ali, a floresta não tem adubo, né? Não tem ninguém adubando, não tem ninguém... É o vento que poda ali, né? Então, quando vem o vento muito forte, ele quebra alguns galhos e joga no chão. Os animais que comem. As folhas que caem, os animais que espalham as sementes. Então, o que a gente faz é imitar esses processos para poder criar uma agricultura, mas ela precisa ser rentável. Então, a gente adapta algumas coisas, mas sempre no sentido de que o homem tem que ser o agente otimizador dos processos de vida. Então, eu não vou esperar o capim subir para poder apodrecer, para poder o passarinho colocar uma semente, o vento quebrar o galho. Eu vou já roçar o capim, colocar um banco de sementes, colocar as mudas, já num processo onde eu sei que as mudas teriam mais sucesso e fazer depois as podas e melhorar o meu solo. Acelerando o que a natureza faria em 100 anos, a partir do conhecimento que ela já nos deu, a gente faz isso em 10, em 15, gerando renda. Então, em resumo, é isso. Então, uma agrofloresta, comparado com a agricultura que vem sendo feita, vocês podem chamar de convencional, ela consegue já dar um retorno de renda logo no começo como a outra ou é mais demorada a implantação? Então, a agrofloresta, ela começa a te dar renda com 15 dias, 20 dias, depende do seu foco. Ah, é? Então, se a gente coloca, o que hoje existe, pensando na forma, porque a agrofloresta precisa ser econômica, ecológica e socialmente também correta, né? O tripé da sustentabilidade. Socialmente correta, eu quero que você fale o que significa isso também, né? Então, tá. A gente faz uma linha, hoje o que dá mais retorno na agricultura, sobretudo na agricultura orgânica, é o cultivo de frutas. Ah, é? Só que quando, porque as frutas são bem mais caras. É, e tem menos gente produzindo, né? Tem menos gente produzindo fruta. Por quê? Quando eu planto aqui, por exemplo, aqui tem uma, um sistema que eu comecei a fazer, tá bem jovem, com foco em atemoia. Se eu estivesse plantando, como quase todo mundo planta atemoia, eu tenho as atemoias plantadas e eu precisaria ficar aqui roçando, cuidando, adubando, podando, para daqui a quatro anos colher atemoia e pagar essa conta. Porque é caro você ficar roçando, cuidando, capinando, irrigando. É investimento a médio prazo, né? É um investimento que daqui a cinco anos se recupera. É um investimento que daqui a cinco anos se recupera. É um investimento que é longo, é. Essas atemoias aqui, que estão plantadas junto com outras árvores, elas estão aqui há cinco meses. Uhum. Mas elas já estão pagas. Essa muda já está paga. Porque você plantou a coisa. A roçagem já está paga. Porque aqui, entre uma linha de atemoia e outra, eu venho cultivando verduras. Sim. E essas verduras pagam a conta do meu trabalho de vir aqui roçar e cuidar delas, né? Certo. É diferente de outros. Eu vejo outros plantios, assim, de fruta, que a pessoa gasta em média 20 mil por ano. E ela durante cinco anos. Só investimento. Então quando ela chegar, ela vai ter um déficit de 100 mil reais, fora a terra. Fora o comprar a terra, né? 100 mil reais entre funcionário, às vezes consultoria agronômica e... Mas sobretudo o funcionário que vai ficar ali o tempo inteiro roçando. E com cinco anos ela vai começar a ter lucro e daí mais três para recuperar o investimento. Se nada der errado. Bom, então você já respondeu a minha pergunta que é muito mais lucrativo em tempo, né? Agora em dinheiro eu não sei como é que seria. Quando eu começar a produzir fruta aqui, a minha produtividade é melhor ou pelo menos igual a uma pessoa que faz manucultura de fruta. Certo. E você já vai ter pago tudo e já está ganhando em cima. Exatamente. Quando a outra vai demorar uns oito anos, porque ela precisa de cinco anos para começar a produzir mais três anos para cobrir esse déficit. Legal. E aqui no caso, só que a pessoa continua com o custo da mão de obra ao longo do resto do ano. Ela continua com esse custo da mão de obra da manutenção, mas ela já tem um lucro. Aqui o custo de obra da manutenção continua vindo pelas culturas que vão estar no meio. Só que aí não vai ser mais verdura. No meu caso aqui, meu plano é café. Então, café especial que vai vir nessa sombra. Que legal. Das árvores que vão se fechando, né? Aham. E aí, por isso também, a gente diminui aqui. Meu custo com adubo aqui, no início, era uma média de uns mil reais por mês. Quando eu comecei aqui. Que é uma média que às vezes um produtor... Do zero, você está falando. Do zero. Então, nos primeiros três, quatro meses, eu gastei aqui muito dinheiro de adubo. Então, vamos comparar o sistema de agrofloresta com orgânico. Os dois podem acontecer ao mesmo tempo? Todo, assim, em tese, a pessoa pode até fazer diferente. Mas, em tese, se a pessoa seguir o que é agrofloresta, ou agricultura sintrópica, que a gente chama também. Nesse tipo, toda agrofloresta é orgânica. Mas nem todo plantio orgânico é agroflorestal. Ah, é o contrário, então, tá. É, agrofloresta sempre é orgânica. Hoje, o meu adubo aqui, basicamente, é as podas que eu faço e o esterco da minha galinha. Cinza de fogão, às vezes, você coloca também? Ah, eu coloco, mas é muito pouco, né, para essa escala que eu trabalho. Não dá para contar que foi uma... Não ajuda muito. Antes, a gente pegava até no restaurante, né? É. Aí, vim e pegava... É porque você não tinha nada, né? É, pegava serragem no restaurante que tem no centro da cidade. Serragem não, é cinza. Pegava serragem na serraria. Hoje, a gente trabalha tudo com... O sistema tem que prover os seus próprios recursos, né? Mas, então, você falou que investia mil reais de adubo no início aqui, né? É. Que adubo era esse? Principalmente esterco, torta de mamona, farinha de osso e... Calcário. Calcário, mas calcário é bem mais barato, né? É. Mas uma coisa que eu gastava muita energia, que eu vejo muita gente penando e que eu tenho aconselhado sobre isso, quando a gente trabalha com esterco, com adubação de... Com esterco, o seu custo de adubação é muito alto e acho que a maior parte desse custo era o transporte do esterco. Porque ainda mais que eu tenho um terreno em declive, eu precisava deixar o esterco ali perto da minha casa, ainda ficava aquele cheiro do esterco ali e ficar carregando aqui. Às vezes eu tinha um funcionário que ele falava assim, pô, Wilde, eu vou encontrar uma moça hoje de noite, eu posso... Não trabalhar com esterco. Não fazer, né? Não trabalhar com esterco, eu não tinha jeito, né? É. Então a gente... E aí eu não tinha um lucro... Então você veio criar galinha. E aí eu já comecei a criar galinha. Mas ainda não era o suficiente, eu não conseguia... Supria sua demanda. Mas o que foi... O que aconteceu nem foi isso, assim. Primeiro que, com as podas, eu comecei a ter muito mais matéria orgânica no solo. Depender muito menos... Do esterco. Do esterco. E aí eu comecei a estudar e buscar com outros agricultores orgânicos, convencionais, orgânicos de monocultura orgânica, como eles estavam resolvendo esse problema. E aí a partir desse diálogo, alguns agricultores foram me apresentando soluções. Eu comecei a estudar mais, porque até tem um amigo que fala que antes a história era se você não estudar, você vai pra roça. Hoje em dia não, você precisa estudar pra ir pra roça. Então eu na faculdade tive aula de estudo de solo, né? Catei minhas apostilas, baixei outras, baixei alguns artigos científicos e fiquei estudando solo. Até que antes eu jogava aqui, vamos dizer, uns 300 litros. 300 a 400 litros de esterco. Que a gente mede mais por volume, né? Eu pelo menos. Uns 400 litros de esterco numa linha dessa de 35 metros e hoje com 30 litros eu adubo a todo canteiro. Então se antes eu tinha um dia e meio, às vezes dois dias pra conseguir adubar, hoje isso é um trabalho de 20 minutos. Que legal, cara. Então eu fui mudando técnicas, mudando produtos. É, você foi vendo a necessidade do solo e dando o sol que ele precisa, né? É, e com coisas diferentes, né? A gente fez um, eu fui até um frigorífico e vi que lá eles produziam com os, como subproduto do abate de gado, eles passavam na autoclave um pouco de sangue com carne, com osso e usavam isso pra fazer ração. Então eu peguei esse produto que é base de ração de animal, mas que é autoclavado, é, tem tudo que tem no osso e no sangue, às vezes no gado. É até mineral só, quase, né? Eles mandaram fazer uma análise, a certificadora de orgânico aceitou. Ah, é? E aí eu comecei a fazer um teste aqui. Fiz até, eu fiz ele sozinho, porque ele tem uma quantidade às vezes 60 vezes maior do que o esterco de nitrogênio. O quê? 60? 60 vezes maior. Ixi! Por, né, percentualmente. É, por volume, né? Por volume, só que o esterco me dá volume de matéria orgânica. É, da estrutura do solo e tudo. Então, só que agora eu tenho matéria orgânica das podas, dos eucaliptos, das bananeiras principalmente. Então você já tinha essa coisa do esterco. Então eu consegui essa matéria orgânica do meu próprio sistema e quando eu preciso eu trago esse reforço... Entendi, de nitrogênio. Só que isso agora, por exemplo, eu já até parei de usar e me dou conta só com o meu esterco de galinha. Ah, tá. Porque através desse sistema, desses produtos, eu consegui chegar num equilíbrio do solo bem melhor. Então tem área, dependendo do que eu for plantar, eu nem preciso adubar mais. Eu só... É, eu escuto muita gente falar assim, ah, depois de você plantar vários anos, a terra fica boa, né? Fica boa. Só que se você ficar sugando, 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 ela vai ficar ruim de novo. Se botar fogo, não proteger, aí é diferente, né? Proteger é tipo a chave da história da agrofloresta, assim, um dos princípios básicos é o solo sempre protegido. Não pode ficar nu, né? Não pode ficar nu. É. Então você vê que aqui, onde a gente terminou de preparar, o solo já tá coberto. Uhum. Né? Tá esperando já alguma outra coisa. Aliás, já tá plantada, né? Tem um pouquinho de coisa plantada aí, tem um pouco de alho poró. Posso te mostrar esse canteiro, que tem uma inovação nesse canteiro também. Até em relação a outras agroflorestas. Sei. Mas uma última pergunta, você fez análise de solo pra fazer todas as suas... Então, eu fiz, no começo, eu fazia mais análise de solo. Pra poder pensar essa adubação que eu gastava mais com adubo, então eu precisava... Você precisou de saber direitinho. De saber, então fiz uma análise. Agora você já... Só que a análise de solo, né? Não sei se você já viu, ela não vem igual exame de sangue, né? Sim, calcário, por exemplo. Parece lá, nível de cálcio. Dois. Parâmetro. É, não vem parâmetro. Entre... Não vem parâmetro. É. Porque se você vai plantar eucalipto, tem uma coisa. Você vai plantar batata, tem outra coisa. Então, você tem que jogar pra um agrônomo e interpretar aquele análise de solo. E os agrônomos cobram um pouco caro. Então, eu me debrucei mais ainda... Pra interpretar a análise de solo. Pra interpretar. Pra minha realidade. Porque eu também não adiantava, que nem a assistência aqui da Emater, por exemplo. O cara, ele fala assim, ah não, põe 5 kg de NPK e 3 toneladas de calcário. Eu não posso usar NPK. Então, eu precisava saber, dentro dessa inovação de adubo que eu tava fazendo... O que que é substituir, né? O que que é substituir. Eu fiz até alguns bocaches também, que aprendi no seu vídeo lá, com o pessoal de São Luís do Paraitim. Você é o Kleber e a Rosângela. Exatamente. Fiz um bocache, que aprendi com eles. E deu um ótimo resultado aqui. Aí agora, depois que eu equilibrei, eu parei. Que legal. E... Então, ao longo do tempo, você vai diminuindo a quantidade de serviço que você precisa. E aumentando o lucro. E aumentando o lucro. Porque eu começo com aquele meu lucro de 2,50, 3 reais da rúcula. Logo eu passo pro meu... Porque como a gente planta tudo em consórcio, né? Logo eu passo pro meu lucro de 5 reais do brócolis. Né? De vários brócolis, né? 2,50 de várias rúculas. É, porque a rúcula dá antes, depois o brócolis dá depois. É isso que você tá falando? Porque a gente faz assim, a pessoa que planta, do mesmo jeito que eu falei aqui da temoia, a pessoa que planta só brócolis, ela planta os brócolis com um distanciamento de mais ou menos uns 50 centímetros. O que a gente faz, é colocar uma rúcula no meio deles. Enquanto o brócolis não cresceu, a rúcula já deu. A rúcula já deu. Aí a pessoa fala assim, mas o brócolis vai fazer sombra na rúcula. Mas quando o brócolis fizer sombra na rúcula, essa rúcula já saiu do sistema. E aí, se eu afastar eles mais 10 centímetros, eu consigo colocar um alface. Que já me dá um lucro maior, porque o alface demora um pouco mais pra se formar. Mas aí também é... Então eles vão demorar um pouco mais pra sombrar o alface. Aí eu posso botar eles um pouco mais afastados, ou eu posso só vir e quebrar a pontinha da folha do brócolis, pra abrir a luz enquanto o alface termina de formar e tiro ele ali. Que legal. Então eu posso botar entre dois brócolis, um alface e uma rúcula. Aí eu posso botar também um caroço de milho. Porque quando o brócolis tiver sombriou, o milho já tá ali despontando e o milho cresce verticalmente. Ele não vai fazer sombra no brócolis. Eu posso botar também uma mandioca. Gente, isso parece a xerazade. É uma história que gruda na outra em uma noite. No fim das contas, eu vou terminar dizendo que a gente pode botar também um jatobá e um abacate ali. Nossa! Então você vai colher com 15 dias ou 20 dias a rúcula, com 35 o alface, com 70 o brócolis, com 100 o milho, com 150 ou 180 a mandioca. Depois você vai colher, com um ano aí você vai estar colhendo já as bananas. Você pode botar um maracujazinho pra trepar ali, né? Pode botar um maracujá. Então você vai porque a natureza ela trabalha nesse processo de sucessão. E o que o Ernest, que é o cara que sistematizou esse conhecimento de uma forma mais palatável pra todo mundo e colocou algumas inovações dele também, colocou muitas inovações, já existia adubação verde, já existia adubação verde em linha, já existia consórcio. Isso na agricultura convencional, né? É, nessas inovações aí pra diminuir projetos da Embrapa e outras coisas, já existia isso. O que o Ernest fez foi elevar isso à enésima potência e acrescentar as podas e trazer vários outros conhecimentos minuciosos sobre cada espécie, sobre as interações das espécies. Então permitiu que a gente fizesse consórcios não de duas ou três coisas, mas de vinte coisas. Às vezes num espaço de um metro quadrado. A leitura que ele ofereceu da natureza fornece pra gente uma base de pensamento que não é uma receita. A agrofloresta não é uma receita. Não é uma receita única, né? Não é uma receita única. Ele tem os princípios da agrofloresta, que o Ernest chama de agricultura sintrópica, porque a sintropia é o contrário da entropia, né? A sintropia vai do simples pro complexo. Então a gente pega aqui uma área que era só braquiária, quando eu peguei, e hoje você tem dezenas de espécies aqui. Então a gente consegue partindo do capim, chegando na rúcula, e aí da rúcula a gente chegar até colher o abacate e o café, por exemplo. Legal. Então é um outro parâmetro, né? Então, agora uma outra observação. Vocês fizeram também da braquiária um aliado, porque tem muita gente que vai querer eliminar a braquiária pra fazer alguma coisa. Eu acho que você deve estar usando, imagino, era pra proteger o solo enquanto você não mexe no solo, e como matéria orgânica ali pra você. É isso mesmo? A braquiária, os capins em geral, eles são um dos maiores aliados pra agrofloresta, né? Porque eles crescem rápido, né? Falei, eu não consigo fazer lá agrofloresta porque lá em casa tem muita braquiária. Falei, então você tem um lugar perfeito. Todo mundo, não existe na natureza nenhuma planta ruim. Não existe nenhum bicho ruim, né? Tudo que você conseguir, a gente, assim, tudo o que as pessoas chamam de praga, A praga, elas são os maiores aliados, né? São os maiores aliados. Então aqui, por exemplo, a braquiária, se não tivesse braquiária eu ia plantar ou o Mombás, ou o Napier, ou a própria braquiária, pra poder fazer esse serviço. Tem gente que ao invés de plantar verdura no meio, a pessoa não precisa de uma renda agora, porque ela tem um outro investimento, um outro trabalho, ela planta capim, né? Tem lugar que a pessoa começa a fazer agrofloresta que nem capim não vai. Então a pessoa tem que fazer uma adubação pra plantar o capim, pra começar do capim pra frente. Que interessante, né? Então a gente já começou com uma placenta, vamos dizer assim, do sistema. Você vê na natureza, é o primeiro que sai, né? É o primeiro que sai. A natureza, uma coisa que eu sempre falo é que a natureza, ela não evoluiu, pelo menos aqui na floresta tropical, as espécies não evoluíram sozinhas, nem de animais, nem de vegetais, né? Uma árvore de cedro, ele não evoluiu sozinho, ele não criou a estratégia dele de sobrevivência, como se ele tivesse... Ele teve um monte de antecessores que ajudaram ele. É, e ele cria a sua evolução a partir da interação dele com outras árvores que estão fazendo sombra, que estão fazendo sol. Então a natureza, ela tem um processo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, que é um processo de um sistema e não de um único ser. Então assim, as estratégias não são só de uma planta. As estratégias são da natureza. Então, por exemplo, quando uma árvore cai na mata, essa árvore vai cair, caiu com o vento, porque ela era velha, por qualquer motivo. Abrir uma clareira. Se você tiver uma muda muito pequena que vem ali das sementes que estavam no solo, ela pode não resistir a esse sol que vem a pino, a gota de chuva que cai martelando ela, jogando barro, porque às vezes joga barro em cima dela e o sol vem e esquenta, aquele barro torra aquela mudinha. Então o que a natureza faz enquanto sistema? Ela joga, coloca uma imbaúba, uma cecrópia qualquer. Que cresce rápido, né? Que cresce rápido e vem fazendo sombra. Enquanto isso, a outra, vamos dizer ali que você tem um cajaran ou qualquer, uma outra árvore vindo ali, que são as secundárias, na linguagem população e secundárias, na agrofloresta a gente tem outros termos, mas... E quando essa imbaúba já não é mais necessária, ela vai soltar os seus filhotes para poder fazer esses corativos em outras clareiras e ela se entrega, ela entrega o seu corpo como um adubo para aquele que está vindo. Gente, eu estou emocionado aqui com essa descrição aí. Eu tenho um amigo que ele fala assim, é como se você estivesse concorrendo para uma vaga de vestibular, o outro passa e ao invés de você ficar com raiva, você dá uma festa para ele. Entendeu? Você entrega os seus livros para ele, né? Porque ele vai conseguir aquela vaga e vai sobreviver o sistema, não aquela espécie. Então quando a gente faz agricultura, você não pode falar assim, ah, aqui está dando formiga, né? É outra coisa que as pessoas morrem de medo. Está tendo formiga. A formiga é um grande aliado. O Ernst sempre fala que essas pragas, quando você elimina a praga, é você matar o bombeiro que está vindo apagar o fogo da sua casa. Você volta para trás, né? Você volta para trás. Aqui, por exemplo, eu tive uma... Enfim, essas vaquinhas, né? Essas coisinhas assim em geral. A vaquinha é o bichinho, né? Vamos explicar. A vaquinha é o bichinho. Não é de dar leite, é. É, é uma espécie de besouro que parece uma joaninha, só que ela não é bonitinha como a joaninha. Ela fica comendo as folhas. Ou, por exemplo, um bom exemplo também é eu tenho uma produção de berinjela, que eu vendo no atacado, berinjela, e a berinjela começou a dar fungo. E eu não sabia o que fazer. Porque estava dando fungo e eu precisava daquela renda, porque está na minha linha que está sustentando as minhas frutas. E aí eu pedi um agrônomo que me ajudasse. Ele falou, você pega um caldo de sulfato de cobre, não sei o quê, e passa lá, mas tem que ser aquele que é mais caro que é o certificado de orgânico. Que é o sulfato de cobre mais caro. Aí eu fiquei olhando e falei, não vou fazer isso. Na natureza, o Ernest sempre fala assim, na natureza, por que você não planta em estufa? O Ernest fala, na natureza não existe estufa. Na natureza não existe estufado de cobre. Então o que eu vou fazer? O fungo está vindo porque está enxovendo muito e ela está ficando muito num tempo fechado. Então está desenvolvendo esse fungo. Abrir, poder as bananeiras, poder os eucaliptos em volta, abrir luz para ela e nisso o meu sistema pulsa. Então ele sobe e ele vai para o chão, forma solo, abre luz, cria mais condição. E o fungo não tem o ambiente. E o fungo não tem mais o ambiente. Então todos os fungos morreram e aí as outras praguinhas estavam começando a vir, os outros bichinhos. E aí foi, essa vez, foi a primeira vez que eu entendi de verdade, fora da teoria, que ele estava vendo que eles estavam vindo aliviar a planta. Porque aquela planta, a formiga faz isso. Você tem uma planta que ela tem um déficit nutricional ou um déficit hídrico, você não está molhando e a gente está o tempo inteiro aprendendo com ela. Você não está molhando, tem alguma coisa errada, a planta começa a sofrer. A formiga vem, corta aquelas folhas para aliviar um pouco a carga que a planta precisa carregar, porque a formiga só corta, a formiga come o fungo, ela leva a folha para o formigueiro e faz um fungo para comer. Os melhores fungos são das folhas com déficit nutricional ou hídrico. Porque elas não formam, em geral, os bichos comem as plantas que estão com algum tipo de sofrimento. Ah tá, porque já está no processo de decomposição. É, não, porque os aminoácidos, vamos assim, grosseiramente falando, os aminoácidos não formam ali uma cadeia que para o inseto ele não consegue digerir. Então os aminoácidos, depende um pouco de que planta é, mas, grosseiramente falando, você tem estruturas soltas, os aminoácidos ficam soltos e isso é ótimo para os bichos conseguirem digerir ou para formar os fungos. E claro que os bichinhos vão identificar isso. Eles vão identificar, porque a planta está mostrando para eles. Está mostrando, é. De novo, o sistema evoluiu de forma conjunta. A formiga evoluiu junto com a planta. Se você mata a formiga, você... Porque a formiga ela quer pegar a folha e levar para o formigueiro dela e fazer um fungo. Então por que ela não pega essa floresta e corta a floresta inteirinha e faz um monte de fungo para ela? Por que ela não faz isso com a floresta? Ela vai escolher aquela que está doentinha, né? Porque a floresta está equilibrada. Está saudável, né? Tem mil toneladas de folha em uma área muito pequena ali se ela quiser fazer. Por que ela vem cortar o meu eucalipto? Porque o meu eucalipto está no lugar errado ou ele está sendo conduzido da forma errada, né? Então eu sempre, às vezes, eu coloco quando eu estou... A gente está sempre aprendendo. Então eu monto um sistema e às vezes eu não sei. Aí eu, assim, algumas podas de frutíferas que eu estou fazendo pela primeira vez. Então eu faço e aí a pessoa fala assim, mas é assim que faz? Eu falo assim, se não for amanhã a formiga vai comer e ela vai terminar essa poda. Ela vai ajeitar essa poda porque a planta vai sofrer. Você tem que fazer a poda para a planta, né? Perder aquele peso morto. Perder o excesso, né? Que nem cortar as gordurinhas, né? Exatamente. E ficar leve para poder correr. Então, assim, aqui tem duas duas coisas para a gente ver que pode ser legal. Eu te interrompi, você fez todo esse discurso que eu achei lindo. Nós estávamos aí para mostrar uma inovação que você fez. Era isso? É. Vamos lá? Aqui, assim, esse é um sistema bastante jovem. Esse é um sistema bastante jovem. Aqui tem quatro meses. Essa parcela. Esse que está coberto, né? Com capim, é isso? É. Essa parcela aqui. Uma parcela, para mim, é sempre um espaço entre uma linha de fruta, essa linha de verduras e outra linha de fruta. Tá. Que é a minha parcela que eu faço uma parcela dessa por semana para poder... É a minha conta de econômica aqui. Então, tem um amigo do Ceará, um colega, que ele é aluno do... Isso é, mamona? Isso é. Você arrancou. Tira aí. Explica, porque não cabe aí esse. Não, eu tirei mais... Enfim, como falando, tirei no susto, mas poderia ter deixado. É. Como eu deixei ali. Uhum. E aqui a gente... Então, esse amigo, né? Que tem que dar o crédito para ele, que é o Antônio Floresta, um colega, ele estava observando que dentro dos canteiros da Água Floresta, desses canteiros de hortaliça que a gente faz, pelo tamanho do canteiro, a gente geralmente faz três linhas, né? Uma linha de... Vamos dizer, eu coloco lá... Eu tenho que observar aqui o sol também, né? Que eu estou... O movimento do sol, né? O movimento do sol. Tem que ser ao longo da linha, é isso? É. Porque se eu faço... Esse consórcio que eu estou falando de brócolis e rúcula e alface, eu estou falando dele linear. Mas se eu coloco um brócolis aqui e a rúcula atrás dele, como o sol está passando para lá... Vai dar sombra. Ele vai sombrear ela antes do que eu quero. Entendeu? Então, essas linhas de consórcio que a gente planeja, o que ele observou é que a gente planeja sempre três linhas dentro do canteiro, né? Um canteiro com três linhas. Então, por que a gente não pega o meio do canteiro, o meio dessas... Entre... Essas entre linhas e não faz uma parte que seja um... Um depositório de matéria orgânica e... E palhada. Vai facilitar essa capina seletiva que precisa fazer depois. E uma questão importante, diferença também da agrofloresta para a agricultura convencional é que na agrofloresta a gente trabalha com vida, né? Vida. Sempre pensando na vida em todas as suas formas. Uma das coisas mais importantes de uma floresta é a microfauna do solo. São todos os bichinhos que vão estar aqui dentro do solo. O detalhe é que esses bichinhos são anaeróbicos, eles não respiram oxigênio. Então, toda vez que a gente passa o tratorzinho de novo aqui, você vai revolver essa terra para descompactar ela, certo? Você faz um canteiro, ele fica compactado, você revolve o trator para descompactar ele. Morreu. Aí vai morrer afogado ao contrário, vai morrer afogado no ar, todos os micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são importantes para entrar em uma simbiose com as raízes das plantas. Porque o micro-organismo, o micro-organismo, ele morre, tanto ele ajuda a disponibilizar os nutrientes do solo, como ele serve quando morre de alimento para a raiz da planta. E as células mortas das raízes servem de alimentos para ele. Então, a planta e os micro-organismos entram num processo de simbiose ali. Então, toda vez que a gente revira o solo, a gente mata, afogado, esses micro-organismos, que são um das partes dos tesouros que a gente tem no solo. Então, o que ele propôs para a gente não precisar ficar mexendo tanto no solo? é de fazer essas áreas mais fundas, fazer assim, como leiras, pequenas leiras. Ah, e depois você planta aí? Aí depois, aí eu vou jogar essa mais matéria orgânica aqui do que aqui. E aqui eu vou plantar, fazer as minhas linhas de consórcio, como a gente faz normalmente. Aqui, e aqui vai estar sempre matéria orgânica, ajudando a aerar o solo para cá. Ah tá, mas você não vai plantar aí nesse entrelinha. Aí ela só serve de produção de matéria orgânica para as raízes. Porque isso aqui vai formando o solo. O solo aerado do jeito que você precisa, né? É, isso aqui vai formando mais solo, vai decompondo e vai passando nutriente para cá. Tá, entendi. pela água, vai passando nutriente para cá. E ajuda a cobrir essa área a mais e aí eu vou plantar nessas linhas. É, eu falei, eu não sei, eu falei aerado, mas é estruturado de um jeito. Exatamente. Não é, porque não é aerado, né? É, eu vou manter o solo, ele não é só a terra assim e a gente plantar. Quanto mais tempo ele está aqui formado, mais ele vai ter essa estrutura dele e mais os micro-organismos vão estar presentes aqui. Então, depois, a gente não vai passar um tratorzinho aqui para soltar esse solo. Eu vou soltar só superficialmente esse pedaço, né? Então você mexe superficialmente. Superficialmente, Com que ferramenta você faz isso? Eu faço isso com aqueles garfinhos de jardinagem. De jardinagem aqui ou com a mão. Ou com a mão. Se tiver mais matéria orgânica ele vai compactar menos, né? Então, mas eu posso aqui, eu posso, vamos dizer, matar os micro-organismos que estão nesses primeiros centímetros, mas aqui embaixo não. Vai ter mais aí. Aqui embaixo eles estão vivos ainda para se reproduzir, né? Geralmente vai compactar mais aqui em cima. Então aqui a gente vai cobrir mais um pouco ainda, mais matéria orgânica aqui. Então você está, esse solo ainda você está fazendo ele? É. Tá. Então esse canteiro ele é assim, essa parcela jovem, como eu falei, ela é uma parcela de quatro meses. Tá. Então eu já tive uma ótima colheita aqui de brócolis, covistô. Você já colheu? Já colhi. Mas está no processo ainda de fazer o solo. Exatamente. Então eu já colhi, eu refiz uma última vez o solo, porque ele é um solo que estava bem pobre aqui nessa região. E agora ele já está um solo mais abundante, né? E aí eu vou acrescentando mais matéria orgânica nele, para ele ter mais vida e mais fertilidade. Legal. Aqui você já plantou o alho poró, foi isso? Plantei alho poró. Esses campinzinhos aí é alho poró. Aqui é tudo alho poró. O alho poró a gente, eu trabalhava com entrega de cesta aqui, né? Então eu tinha 35 clientes, mais ou menos, que pagavam uma taxa mensal e eu entregava para eles sempre assim, o que eu tenho de melhor, sabe? Eu entregava para eles os brócolis, as couve-flor, o que é da época, né? Porque a natureza, eu dou muita volta para falar as coisas, mas a natureza dá para a gente sempre o que é da época. No auge do inverno, quando a gente mais precisa de vitamina C, a natureza entrega para a gente a tangerina, que você descasca ali, não tem nem desculpa de não descascar. Então as coisas com mais vitamina C, elas vêm no inverno, né? As coisas com mais água, pepino, abóbora, elas vêm no verão, a gente precisa de mais... Então eu cansei de insistir para os meus clientes de cesta, dizer que o corpo, ele não precisa de brócolis naquele calor, ele precisa de pepino, ele precisa de abobrinha, berinjela. Então eu falei assim, agora eu vou fazer uma curadoria de alimentação, que é um nome chique para dizer que assim, eu vou... Eu vou ensinar vocês como comer, né? Vou ensinar vocês o que você precisa comer. Que não adianta fazer ioga e não... Né? A pessoa precisa estar... É... Entender o que a gente come. E eles entenderam? A maioria... Eu ganhei muito mais cliente quando eu parei de abrir a lista e falaram assim, escolhe o que você quer da minha roça. Quando você falou, vamos fluir... Porque quando eu falei assim, eu escolho, você paga, eu escolho, eu vou te entregar produtos de boa qualidade numa quantidade maior. Porque antes eu tinha... Eu tinha... Tudo isso para dizer o alho porão, mas... É... Antes eu tinha... Vamos supor, 30 brócolis e 20 couve-flor. Aí os pedidos vêm de 40 brócolis e 5 couve-flor. Então eu deixo de vender 10 brócolis e perco um monte de couve-flor ali. Então, agora é assim. Eu... Eu vou dividir os brócolis entre quem tem e vou dividir as couve-flores e eu não tenho mais desperdício. Não tendo mais desperdício, eu posso entregar para o cliente 10 coisas ao invés de 8. Se eu tenho uma boa safra de brócolis, que é o nosso exemplo, que é uma coisa que todo mundo gosta, tem semanas que iam 2 brócolis para a pessoa. Um brócolis, um ninja e um brócolis ramoso e mais uma couve-flor. Tem semana que não vai nenhum. Então assim, o próprio microclima de uma semana mais fria acelera a produção do brócolis. Então naquela semana que está mais fria a pessoa vai precisar de mais vitamina que o brócolis vai dar. Então isso funciona não só numa grande escala, mas na micro também. Então como meus clientes estão tudo num raio de 10 quilômetros, então eu parei de ter desperdício. Só que durante a pandemia, com o meu filho sem escola, eu precisando ficar com ele meio período, cuidar dele, o que é uma outra experiência interessante também dessa vida na roça, a gente ser mais responsável pela educação das crianças. Eu parei de entregar a cesta porque eu estava enlouquecendo de ter que trabalhar à noite, ter que trabalhar de dia, às vezes meu filho quer brincar e eu tenho que trazer ele para a roça e ele gosta de brincar na roça, mas eu não posso transformar o trabalho numa brincadeira o tempo inteiro. Então o que é a prioridade é a brincadeira dele. E aí eu falei, eu vou começar, a minha questão é viabilizar as minhas frutas e as minhas árvores, que são as minhas plantas do futuro. Então em vez de você trabalhar só com a hortaliça, você começou a pensar mais... Eu comecei a diminuir a diversidade e ter mais... Hoje eu tenho dois ou três clientes só, ao invés de ter 40, 35, eu entrego para uma empresa de orgânico e aí faço um planejamento com eles e eles falam assim, eu quero 50 quilos de alho poró, 50 quilos de berinjela toda semana. Então eu planto toda semana essa quantidade e entrego só para um cliente. Se por acaso em vez de 50 for 40, tudo bem, eu vou ganhar menos, mas não é como eu deixar de atender 10 clientes da cesta. Eu estou atendendo aquele um cliente com tudo que eu tenho e aí eu também não tenho desperdício. Eu posso ter um preço às vezes até um pouquinho menor, mas eu tenho a garantia da venda. Como que a gente... Essa linha é legal porque o sistema é uma parte mais jovem, então dá para ver... É, dá para ver o começo. Mas a gente vai numa outra área ali. Agora vamos falar dessa moça aqui? É o Guapuruvu, não? Esse aqui é o Guapuruvu. Aí qualquer um ia falar assim, o Guapuruvu, está muito perto da temoia. O Guapuruvu é uma árvore gigante. Como que você vai fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer como a natureza faria. Só que aqui eu tenho um interesse comercial na temoia. Então eu vou manipular o meu Guapuruvu, que é uma árvore que aguenta muita poda. Ela aguenta poda? Aguenta bem poda. Cresce rápido, aguenta bastante poda e ela vai disponibilizar muito. A madeira dela é pouco densa. É. Então ela vai disponibilizar bastante madeira para adubar o meu sistema aqui. Então eu vou podando ela de tempos em tempos para que ela não faça sombra ou não faça sombra demasiado na temoia. Porque às vezes você quer um pouco de sombra também. Porque às vezes precisa de um pouco de sombra. Então aqui a um metro a cinquenta centímetros eu tenho uma banana. Legal. Aqui a gente está numa época de chuva e está com um pouco de braquiária no meio. Mas dá para ver. Mas entre, como a gente pode ver na outra linha, que aqui eu já tirei. Entre essa, nesse meio aqui, eu plantei alface, rúcula, brócolis. Então aqui no espaço de um metro eu tenho um Guapuruvu, um eucalipto, uma bananeira que foi plantada de cabeça para baixo. Você já viu isso? Ah, já. Eu tenho até um vídeo falando disso aí. A bananeira plantada de cabeça para baixo. E aqui ainda tinha rúcula, brócolis, couve-flor. Então vamos dizer que eu tenho colhido aqui umas quatro rúculas, uns dois brócolis e uns dois couve-flor nesse espaço. Mas ainda vai dar para plantar de novo isso. Dá para plantar de novo. Ainda não deu sombra, né? É. Só que eu agora estou concentrando meu esforço mais ali. Porque como estou sozinho, então agora eu vou deixar isso aqui seguir o caminho deles. Mas poderia ter colocado milho aqui, por exemplo. E aí o milho estaria aqui É porque você não está dando conta de cuidar de tudo isso. Exatamente. Porque eu tenho uma área maior e agora eu resolvi que eu vou aproveitar. Como a gente está na época de chuva, eu preciso dar uma atenção maior para as minhas frutíferas. Então se eu ficar assim aumentando meu ganho mais dois reais, mais cinco reais aqui, é bom. Mas eu gasto o tempo de carinho que eu vou ter com a temoia, por exemplo. Entendeu? Vamos falar da bananeira quando planta de cabeça para baixo. Diz que essas mudinhas assim, elas não dão filho, é isso? Você já ouviu falar? Porque você pega aquele olhinho, você vira, né? E corta em quatro, é isso? Tem quatro olhos? Não. Não é assim que você faz? Não. Como é que você faz? Eu pego a bananeira, posso fazer ali para você te mostrar? Ah, seria legal. Eu pego a bananeira, corto ela. A bananeira, você está falando, é um broto da bananeira? É. Não é? É um broto que é a altura mais ou menos. Qualquer tamanho. Eu pego geralmente com o máximo um metro. Tá. Porque a bananeira, ela tem uma matemática envolvida nela, né? Ela dá, dependendo da espécie, ela vai dar o cache quando ela atingir 105 folhas ou 110 folhas, entendeu? Quando eu pego uma muda que já tem seis, sete folhas e coloco aqui, eu vou ter 5% do caminho dela já feito e ela vai entrar em sofrimento por conta do transplante. Ela não entra aqui e fala, olha que lugar quentinho, gostoso, e vai embora. Ela chega aqui e fala, olha, cadê? Eu estava grudada na mãe, né? Cadê as coisas que eu estava acostumado, o sol não estava virado. Eu estava virado pegando o sol nessa posição, agora estou pegando o sol na outra posição. então ela vai ter um sofrimento ali de 5% dela e ela também vai ficar mais propensa a cair, como algumas ali você vai ver que estão caídas, que foram plantadas de outra forma. Essa daqui, eu pego o bulbo dela, aquela parte redonda e aí tem também a escolha da muda, porque tem as mudas de chifre, as mudas de guarda-chuva, já viu isso? Eita, é a de guarda-chuva que você faz? Eu pego a de chifre. A de chifre? É, depois eu posso mostrar ali Então eu já digo, eu não entendo nada. E aí você pega esse bulbo, faz um corte nele, tira as partes todas embaixo, vira ele de cabeça para baixo e aí ela vai crescer virada para baixo. Só que ela, a tendência é sempre, a planta sempre sabe onde é para cima. É, mas primeiro ela sai para baixo. vai fazer um anzol e esse anzol é que vai segurar ela para ela não, para ela ficar mais estável. Para ela ficar mais estável, para ela não tombar com o vento nem com o peso do cacho, né? Então, mas você, essa muda... E ela vai zerar essa conta das folhas e ela vai dar desde a primeira folha de novo uma folha já saudável, como essa daqui. Essa daqui está sofrendo um pouco com a seca que rolou uns 15, 20 dias de seca aí. Mas agora com essa chumarada, mas ela está vindo feliz, botando folha nova, né? Então, mas esse é de chifre que você falou. Quantas mudas que dá ali para você plantar de cabeça para baixo? Eu faço uma só. Então, eu acho que o rapaz cortou em quatro e fez quatro mudas. Então, dá para fazer. Tem... Nos laboratórios eles fazem centenas de mudas. É, mas daí... São as micro propagadas. Bem, aqui eu não sei fazer assim em quatro, né? Não. Mas... Eu acho que ele procurava o olho. Então, ele achava quatro olhos, separava tudo e fazia de cabeça para baixo. É, aqui eu faço uma só. Eu... Assim, ela dá filhote. Assim, ela dá filhote. É. Agora, essa técnica de dividir em quatro é uma técnica para, né? De repente, para aprender quando você não tem disponibilidade de muda. Sim, é quando você tem pouca muda. Exatamente. Aqui, como eu tenho uma alta disponibilidade de muda, eu nunca nem... Nem pensou nessa possibilidade. Legal. Vamos deixar esse negócio da banana para o outro dia? Talvez... Aqui, ó. Só para mostrar aqui essa linha, é legal fazer uma passada, se quiser. Vamos, vamos. Vamos, sim. Então, assim, eu tento consorciar nativas, as nativas com as frutíferas, com... E aí, as exóticas, assim, elas entram quando... Porque quando você está num sistema que não é o ambiente original daquela planta, não adianta eu plantar aqui uma peroba ou plantar aqui um jacarandá que ele não vai vir se não tiver a condição para ele de sombra, de fertilidade. Então, assim, eu posso plantar um eucalipto e criar com o eucalipto a fertilidade, a sombra, as condições para vir o jatobá. E depois eu corto e o eucalipto e fica só o jatobá, que é o que a natureza faz com outras espécies. Mas a gente está num momento que um lugar que era só braquiária, né? Então, você precisa de espécies que aguentam aquele ambiente. Então, aqui eu tenho algumas nativas, né? o guapuruvu, aí eu boto a banana, aí eu tenho o eucalipto, aí é minha espécie do futuro, a temóia. Essa é a que você está avisando aqui, né? Essa é a temóia, é uma das plantas que a gente tem do futuro aqui, né? Comercialmente. Um pouco de capim santo que ficou aí, outro eucalipto, a mutamba. Mutamba, explica pra mim o que é isso que eu não conheço. É uma nativa? Olha, a mutamba, ela é uma árvore que eu conheço bem pouco dela também, mas ela tem um desenvolvimento rápido, aguenta bastante poda, né? E a gente, eu coloquei ela aqui pra fazer esse teste com ela. E ela... Mas é nativa? Não dessa região. Não dessa região? Eu não sei de onde ela é, preciso dar uma pesquisada. Tá. Mas você botou aí pra fazer sombra e matéria orgânica? Matéria orgânica. Porque ela cresce rápido. Cresce rápido também, tá perto do eucalipto. Então ela tem, aí tem mais uma bananeira, que veio daquele sistema. Aí mais eucalipto. Aí vão tendo várias outras, tá vendo? A outra temóia e aqui eu deixei o... Aí você deixou a mamona. Deixei a mamona. Então tem... Aí tem outras, tem nativas, tem eucalipto, banana. Aí a outra temóia aqui com a mamona vindo aqui, tá vendo? Elas tão vindo... Juntas. Juntas. E tão bem. Tá tudo bem com todas elas. Então deixa elas aqui uma hora a mamona vai se entregar pra temóia. Isso daqui é uma coisa, ó. Como eu deixei o sistema aqui, é... Deu muitos bichinhos aqui cortando as folhas, porque depois que eu colhi o brócolis aqui, depois que eu colhi todas as hortaliças, elas... O mato ficou muito alto aqui, as... A braquiária aqui no meio, né, que veio depois. E eu não tava com o tempo de roçar essa área, porque com as chuvas aumenta muito a quantidade de área pra roçar. E aí as pessoas vieram aqui e falaram assim, você tem que passar aqui um fitoninho, um ninho, um óleo com azeite, com não sei o que mais. Pra combater a... Xixi de unicórnio, qualquer coisa. É. Aí eu fui e falei assim, não, elas tão aqui, ó, elas tão aqui porque elas tão avisando alguma coisa. O que que é? Preciso resolver isso. E aí a partir do momento que eu cortei essa... que eu deitei, né, tirei essa braquiária que tava vindo, picão, outras espontâneas que estavam vindo. Acabou. Acabou. Ela já começou a vir com as folhas novas. Olha, tem alguém aqui, ó. Aqui, ó. Tem, então. Tem um fedidinho aqui. Como você chama isso? Perceveja? É um... É um da família dos percevejos. Legal. Aí de novo, eucalipto, banana, eucalipto. Aí no espaçamento original, a... A temoia. A temoia. Legal. Então a gente... Você faz irrigação, né? Faço. Gotejamento? O que que é? Então, tem... Eu faço algumas áreas, eu faço gotejamento, outras áreas eu trabalho com essa mangueira de microaspersão. Ah, é a mangueira de microaspersão. Porque... O gotejamento é bom que economiza água, mas é muita mangueira. A primeira vez que eu tirei o gotejamento que as mangueiras estavam... Olha o tucano, que bonito ali. O tucano fica aqui comendo as florzinhas do IP, né? Ah, ele vem comer flor do IP? Vem. A flor, não é nem a sementinha, a flor é. A sementinha eu não sei, ainda não observei se ele come, mas a flor ele gosta bastante. É, dá pra gente comer também, parece. Dá, eu como. Você come? Nessa sexta eu entregava... Flor do IP? Flor do IP, Ah, mas aqui chama-se flor do IP? Chama-se sítio dos IPs. Sítio dos IPs. Porque aqui toda essa área é de IP, né? Então quando fica florido isso, depois do incêndio que teve ali, eles floriram de novo. É, deu uma outra florada. Depois desse sofrimento eles florem de novo. É amarelo? Amarelo, todos amarelos. Todos amarelos. Então a primeira vez que eu tirei as mangueiras de gotejamento daqui... Pronto, segue. E aí, lagartixa? O que você tem a dizer? Você trouxe a comida pra nós? Na roça as crianças vinha trazer comida. Faz um café pra nós lá, Bento. Criança, nunca vi fazer café. Você tá disfarçado de grilo? Você tá disfarçado de quê? Figurinha. Tava falando que a primeira vez que eu tirei as mangueiras de gotejamento pra poder... Precisei jogar fora. Nossa, era um volume tão grande de lixo... De lixo. Que eu... Considerou, né? Considerei e uso ela bem menos. E também dá mais trabalho pra arrumar, né? Então aqui, ó... Como eu falei no reparo que como... Como tá chovendo muito... Você não tá dando conta de tirar o... Não tô dando conta. As matérias... a matéria orgânica ela se... Ela vai mais rápido, né? Aham. E... Então a gente... A matéria não... As plantas espontâneas crescem mais rápido. Mas aqui, ó... É um sistema que eu... Essa aqui já é uma área um pouco mais velha. Então aqui... Eu tô colocando o meu sistema todo. Ah, essa batata que ela cresce aqui porque eu plantei batata doce. Ah, mas você tá arrancando batata doce? Ai, que dó. É porque essa rama aqui ela não... Não vai produzir, né? É. Então ela vai virar só a matéria orgânica porque eu plantei outra vez e esse aqui, esse sujeito, você conhece? O que é esse? Esse é o café? É o café. Ah, é o café. Isso aí é um... Então é um café arábico aonde a adubação dele em grande parte é dessa bananeira. Uhum. Né? E você comprou essas mudas? Eu ganhei de um vizinho. Uhum. Aqui eu preciso dar uma... Fazer um manejo, dar uma harmonizada nessa linha, né? Tá precisando. É. Porque pra não tomar... Não cobrir ele. Não cobrir... Mas isso daqui é coisa de 20 dias e se não tiver bem coberto já fica assim. Então eu vou tirar... Então todo mundo que tava aqui que não é mato, né? Que cada planta tem a sua função vai trabalhar pra... pro café... Eu tô vendo, você tá protegendo ali em volta dele, né? Pro café e pra temoia. Entendeu? Inclusive a banana. Ela tá doando boa parte da matéria dela aqui. Com essas folhas que vão caindo, né? Com as folhas, com os troncos. A gente tem um manejo de banana. Você vê que tá tudo cortado em... um copinho aí, tá vendo? Tô vendo. Pra que que é isso? Pra apodrecer o tronco? É isso? Esse copinho aí a gente faz... Pra que que serve isso? Porque pra não dar broca, né? Ah, pra broca não sobreviver aí porque então já... É... Quando a gente faz aqui... aqui agora é água da chuva de ontem, mas quando a gente faz esse copinho... Ela verte água, né? Ela verte água. Isso aqui fica cheio d'água. É. O besouro da broca, ele vai vir aqui... Ele sente o cheiro da média fresca, ele vai vir aqui botar o ovo. O ovo dele vai cair nessa água. E essa água aqui é a Nairobia, né? Vai afogar, né? Vai afogar. Então... E o resto da bananeira a gente corta ela em dois e coloca como aqui, ó. Aqui que você fez. É, tá vendo? Ela tá aqui alimentando o café. Corta ela em dois e põe ela aqui. De cabeça pra baixo assim. Porque se o besouro colocar o ovo dele aqui, esse tronco aqui vai apodrecer antes do besouro completar o ciclo dele e se formar uma larva. A larva completar o ciclo e se formar o besouro. Então ela morre antes de fome. Morre antes. E aí você não tem... Você vai diminuindo a viabilidade da espécie do besouro aqui nesse sistema. Você pode não acabar com ele mas você diminui muito, né? Diminui. Agora, eu vi você arrancando os matos com a mão. Você usaria inchada pra capinar aqui? Ou como é que é que você faz? Então nessa área aqui a gente já tá fazendo uma capina seletiva, né? É. Então eu vou aqui vou tirar tudo com a mão vou colocar onde eu quiser vou cobrir o solo vou alimentar o café aqui. Então nessa área eu não uso inchada mais. Eu vou usar inchada só no meio nas ruas entre um canteiro e outro. No lugar que você caminha. No lugar onde eu caminho. E você não cobre esse lugar que você caminha? Cobro também. Isso. Só que em tese eu tenho que cobrir tudo. Mas na vida real não sobra matéria orgânica pra cobrir? É muito trabalho de cobrir e às vezes você não tem não tem essa agora no verão a gente tem mais. No inverno a gente prioriza cobrir o canteiro e plantar logo porque você precisa plantar pra poder girar economicamente. E aí eu posso chamar um diarista ele vem às vezes capir no meio do canteiro. então às vezes não dá tempo na vida real de cobrir de fazer tudo exatamente com a matéria amana. Como tem que ser feito. Então às vezes a gente coloca menos cobertura no meio. Tá. E também no verão se você cobrir com a raiz se você botar no meio dos canteiros com a raiz pode ser que vai brotar ali. Você vai ter dois trabalhos. É. Aí no canteiro eu não coloco eu não tiro assim e coloco no canteiro. eu passo a roçadeira na braquiária e pego a parte de cima e coloco. Tá. É porque senão vai rebrotar ali. Vai rebrotar. É. Porque mesmo que você coloque ela de cabeça pra baixo a braquiária ela vai. Ela dá um jeito. A braquiária é terrível. Então a gente tem essa parte aqui essas atemoias dessa linha elas estavam mortas praticamente. aí eu vim abrir luz porque a formiga comeu ela umas quatro vezes. E eu falei vou perder essa atemoia. Você nunca matou formiga? Ah, eu já tentei aqui fazer cortar folha de mamona pra colocar no... Aquela é o pão com vinagre. O pão com vinagre eu não fiz. Mas eu já cortava a folha de mamona e colocava ela carregava a folha de mamona pra dentro. Diminuía um pouco? Diminuía mas aí ela muda de lugar. É. Só que isso dá um trabalho que eu fiquei assim chegou uma hora pra quem eu não gosto muito de videogame mas eu fico falando que esse negócio que é o chefão da fase sabe? A formiga no videogame o cara vai jogando videogame e tem um chefão ali que ele precisa matar passar aquela grande barreira pra ele avançar pra próxima fase do jogo. Sim. A formiga ela é isso. A formiga você precisa entender ela e não destruir. pra você conseguir passar pra próxima fase do processo da agricultura sintrópica ou da agrofloresta porque enquanto você ficar batalhando com ela batalhando com ela a agricultura existe há mais de 10 mil anos. Até hoje ninguém nunca conseguiu acabar com a formiga. Você pode ir numa área convencional o cara tem a área há 40 anos 40 anos ele põe isca ali 40 anos ele põe veneno pra formiga ali no formigueiro. A formiga muda de lugar diminui mas ela nunca acaba. porque o sistema dele estava precisando de formiga então é difícil não é simples eu olhar assim o eucalipto que eu plantei tá comido esse e aí tinha uma bananeira que essa bananeira estava fazendo sombra nele e eu falei esse eucalipto precisa de sol mas ele estava bonito tirei essa bananeira porque eu achei que ele precisava de sol quando eu tirei a bananeira de cima dele a formiga pelarou ele todinho no dia seguinte então ele estava bem na sombra ele estava feliz na sombra mas ele estava caído ele não estava assim em pézinho ele estava buscando a luz ele estava caído buscando a luz aí eu botei ele em pézinho e cortei a bananeira pra luz vim aqui pra ele ele não gostou entendeu então errei a formiga veio me dizer agora ó ele está rebrotando todo tá vendo então a formiga ela veio se ele tivesse ficado aqui com aquelas folhas ele ia ter sofrido mais porque as folhas dele estavam minuciosamente virada pra captar o sol naquela posição é o que não é natural pra ele o eucalipto não cresce desse jeito não cresce desse jeito então eu quando eu trouxe ele pra cá as folhas dele estavam tudo virado ao contrário e aí a formiga veio limpou e agora ele volta se eu tivesse matado a formiga talvez eu tinha matado o eucalipto também no começo quando eu fazia isso afastando as formigas enchendo paciência das formigas eu perdi muita coisa assim porque mas eu reconheço que não é uma coisa não é uma lição fácil eu depois eu trabalho com isso há uns com agrofloresta assim na casa dos outros há uns 15 anos na minha vivendo de agrofloresta na minha eu trabalho há uns 10 anos mas vivendo de agrofloresta faz uns 3 quando você vive de agrofloresta é outra coisa que sim quando você faz tem muita gente fazendo faz o curso com ele faz o curso com outras pessoas faz diletante e começa a dar consultoria já né quando eu comecei a viver de agrofloresta você começa a ir na casa de um produtor e você vê um capinhozinho às vezes na leira você sabe que é chuva você sabe a dor do cara né e as escolhas que ele a dor ou a alegria que levaram ele a fazer certas escolhas né quando você não vive você está sempre assim não quantas pessoas eu ficava mordido e eu reclamando de formiga e a pessoa falava assim formiga a formiga é o bombeiro que vem apagar o fogo e ficava com esse papinho e aí eu ficava mordido porque a pessoa não sabia porque ela não vive de agrofloresta ela escutou falar isso mas ela nunca sentiu essa dor e aí mas eu sabia que ela estava certa na teoria mas sabe que ela é uma coisa de boca pra fora tá mas quando vem de uma pessoa mais experiente aonde ela já acertou aquilo eu comecei a prestar mais atenção e ver que a formiga era isso mesmo e comecei a reconhecer o meu erro e não porque é fácil a gente põe a culpa na formiga mas fui eu que errei aqui eu que deixei a temonha muito tempo na sombra a formiga é só o sintoma do seu erro a formiga na verdade ela vem mostrar o seu erro ela não é nem um sintoma de uma doença ela vem apontar ela é um mensageiro mensageiro tá certo né e então eu comecei assim fica tranquilo vai rebrotar entendeu vai rebrotar a formiga corrigiu agora tá tudo certo agora ele tem luz eu já conheço as necessidades dessa planta a formiga já abriu já abriu luz ele já tá em pé já comeu tudo já vai rebrotar agora ele vai vir forte então eu começo a ter tranquilidade com isso e entender ela de fato como um mensageiro quando eu fiz isso eu acho que os dois os dois grandes passos que eu dei aqui foi parar de usar esterco de fora aprender sobre uma adubação mais interessante e vencer essa etapa de de querer exterminar de pegar a formiga e trazer ela como meu como minha aliada que legal e não como um inimigo né senão na natureza nada pode ser seu inimigo todo mundo tem que ser um recurso parafraseando eu falo muito eu sempre vou ter que falar muito do Ernest porque é o cara que nos ensinou é o cara né mas ele fala assim que o objetivo é você chegar a ser um ser querido pela natureza e você aumentar a vida em quantidade e em qualidade porque se eu tô o tempo inteiro tirando eu tô matando a formiga eu tô matando tirando vida matando o micro-organismo matando é visorinhos matando né você tá matando não é isso o objetivo é você chamar todo mundo eu me agoniava com o Tatu que tava comendo a minha batata e aí ficava querendo perseguir o Tatu que aí eu soltava o Tatu lá no meio da floresta e vinha outro hoje eu falo assim o Tatu é aqui é um bicho nativo ele tá aqui o prejuízo que ele me dá é tão pequeno e ele tem a sua função ali ele tem eu posso às vezes não saber de cara mas ele tá exercendo alguma função ali porque ele é um bicho nativo tá ali tá cavando os buracos não sei o que ele tá fazendo de bom ainda mas se eu não sei o princípio é esse se eu não sei é eu que tenho que saber e não tirar ele porque eu não sei a gente mata muita planta por não saber a gente comete muito erro por ignorância então assim na dúvida deixa aí espera pra ver né então o Wilde nós entramos nessa coisa de consultoria né isso é um dos trabalhos que você faz também que você serviço que você presta né eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui porque você tá vivendo agricultura aqui mas você também vai na propriedade dos outros você recebe pessoas aqui pra ensinar né como é que funciona isso aí é o um público grande que a gente atende é pessoas que compraram um sítio e tem interesse em viver da terra né tem interesse em é em viver na terra e viver da terra mas muitas vezes não sabe como começar às vezes até fiz um curso de agrofloresta e não sabe como começar e como dar uma viabilidade econômica pra isso então eu ou vou na propriedade das pessoas né e lá ajudo ela também a planejar num processo de permacultura os lugares os melhores lugares pra construir a casa pra posicionar a roça pra posicionar a casa outras infraestruturas que ela tem às vezes um galinheiro e ajudo a pessoa a fazer agrofloresta implementar de acordo com o foco dela com o potencial daquele lugar de cada lugar vai ser um lugar se a pessoa pega e tá assistindo às vezes esse vídeo lá em né vamos supor no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul ele quer repetir o mesmo sistema que eu já vai se dar mal vai se dar mal ou às vezes mesmo aqui perto de São Bento às vezes tá em Pindamonhongaba o mesmo sistema já não vai dar certo então em cada lugar você precisa né porque eu morei muitos anos na Amazônia quando eu vim pra cá meus primeiros erros foi tentar repetir as coisas que eu fazia lá as espécies os espaçamentos né então a gente faz uma coisa personalizada pra pessoa pro cliente e também eu sempre procuro trazer eles pra cá que aqui eu consigo mostrar um sistema um pouco mais avançado pra ele ver como vai ser no futuro e ter tempo de conversar sobre a parte econômica que geralmente interessa muito pras pessoas então eu dou curso pra grupos eu faço vivência com famílias individuais ou com uma pessoa individualmente ela se hospeda aqui em casa tem uma casinha aqui de hóspedes ela se hospeda aqui e fica vivendo comigo aprendendo né e faço também às vezes pra comunidades aí assim é penude né que é nações unidas para desenvolvimento então eles financiam um projeto numa comunidade e aí a gente pensa um sistema pra toda aquela comunidade que não é pra uma família só que não é pra uma família só então às vezes uma família tem mais terra e menos tempo então ela vai botar ali uma planta que precisa de menos cuidado e que tem uma renda menor a outra família tem menos então a gente vai planejando de acordo com a realidade de cada lugar os potenciais seja pra uma pessoa ou seja pra uma comunidade né então a gente tem também essa porque a ideia e assim isso vai custar pra uma pessoa pra um fazendeiro muito mais do que pra um pequeno agricultor né porque eu vivo disso daqui eu vivo de plantar e colher então o nosso objetivo com isso não é ganhar dinheiro é levar a agrofloresta pro mundo é como o solo que você vai dando vida né exatamente esse vai pro tecido social e vai pro planeta né a gente tá multiplicando a agrofloresta pelo mundo porque sobretudo pra pequenos agricultores ou pra gente que quer fugir dessa correria da cidade dessa insanidade do sistema né vamos dizer assim a pessoa muitas delas não tem um investimento não tem um imóvel alugado ela precisa chegar na terra e precisa começar a ter renda então esse sistema eu acredito muito que a agrofloresta é uma solução muito forte pra agricultura familiar né então levar isso pras outras pessoas eu tenho alunos que hoje me mandam fotos falam assim olha eu tô comercializando tô vendendo tô vivendo disso então eu tô eu eu me sinto muito realizado né quando eu vejo que eu proporcionei pra uma outra pessoa uma vida mais mais amena mais digna às vezes né e é isso vamos agroflorestal o mundo né um outro colega fala também que a revolução será agroflorestal porque pode ser né existe uma pequena revolução em curso e eu vejo acontecendo pelas pessoas que eu circo os meios que eu circulo eu percebo isso cada vez mais pessoas estão vendo as vantagens a partir da consciência que tá acontecendo porque a agrofloresta ela trouxe de volta uma dignidade pro campo aonde não é mais vergonha você sujar a mão você sujar a mão você ser agricultor quando eu pedi demissão do meu trabalho e que eu trabalhava já em sistema agrofloresta mas assistência com comunidades mas que foram com os índios que os índios fazem um sistema de agricultura agroflorestal e eu ajudava eles na comercialização dos produtos deles na parte de economia quando eu vim pra cá tirei meu registro de agricultor e falei assim eu sou agricultor é um orgulho não é uma vergonha a gente falar ah não porque agricultura é coisa de gente burra que não estudou não teve outra chance existe uma dignidade tão grande né em quem trabalha com agricultura hoje e eu acho que agrofloresta trouxe de volta esse e porque também é um trabalho assim a gente tirou a ideia quando a pessoa vem aqui buscando agrofloresta pra aprender ela não tá buscando aprender agricultura só mas ela tá buscando aprender uma agricultura onde ela trabalha mais na sombra onde o esforço dela é otimizado onde o lucro dela é melhor então isso traz de volta também a dignidade e eu acho uma coisa legal você vai trabalhar com consumidores conscientes que valorizam o seu produto que ele não vai comprar ali só porque tá mais barato só porque tá mais do jeito que ele quer muita muita gente que vem aqui Chico assim muita gente que vem fazer a vivência aqui em casa às vezes mora aqui perto ou às vezes se hospeda aqui em casa e faz essa vivência ela nem tem intenção de fazer agricultura ela quer ter a vivência mesmo a experiência enquanto consumidora né e aí ela vem aqui e descobre um monte de artimanhas do sistema que chegam na casa dela às vezes uma comida com uma embalagem tão bonita mas que existe um sistema perverso por trás eu acho que talvez 50% das pessoas que vem elas nunca vão plantar uma roça de fato desse jeito que você faz desse jeito que eu faço em escala e viver disso no máximo vão ter uma horta na varanda do apartamento delas mas enquanto consumidores enquanto cidadãos ou cidadãs elas são pessoas melhores estão fazendo melhores escolhas estão fazendo melhores escolhas o Will você falou de escala né que tamanho é o maior e que tamanho é o menor que dá pra fazer água floresta a água floresta dá pra você fazer de um metro quadrado até um milhão de metros quadrados até o planeta inteiro até o planeta inteiro o desafio econômico que hoje as grandes fazendas agroflorestais estão enfrentando é o custo elevado das podas em altura porque eu hoje aqui pra mim compensa ainda financeiramente mais pegar uma escada subir no eucalipto e podar ele mas pras grandes não existe máquinas agrícolas que fazem esse trabalho tão personalizado né as corcovinhas a cobertura do solo não existe trator pra isso como existe trator pra você arar e plantar uma monocultura de soja então talvez o fator limitante podia ser assim quando começou a ter que industrializar a coisa e fazer em grandes caras quer dizer você já não consegue ver todas as suas plantas não é isso? não porque o que a gente tá fazendo agora é um esforço sobretudo os caras mais antigos como Ernst e outros caras mais experientes que a gente é desenvolver máquinas pra isso pra que e desenvolver técnicas porque a gente trabalha na escala familiar com a hortaliça com a banana e tal mas tem os caras que querem trabalhar soja em agrofloresta algodão em agrofloresta milho em agrofloresta então assim como que você trabalha essas culturas que tradicionalmente são feitas em larga escala por máquinas em fazendas de um milhão de hectares agora num sistema que respeito porque são mudar as grandes os grandes latifúndios se você não consegue mudar eles socialmente mas se ambientalmente você conseguir melhorá-los pro planeta já é uma grande diferença ainda que a distribuição de terras tenha uma outra questão envolvida mas você conseguir que essas pessoas então precisa de os mais velhos estão trabalhando em desenvolver máquinas adaptadas pra fazer pra otimizar todo esse serviço e você conseguir fazer uma fazenda de 500 mil hectares de soja com agrofloresta mas agora o meu lado romântico já acha que vai perder um pouco do encanto de você estar ali perto da sua planta é igual o artesão e você começa a produzir numa escala claro que é uma coisa que vai amenizar o planeta mas como é que você sente isso? você gostaria de trabalhar com esse maior ou não? então eu não gostaria de trabalhar com esse maior é então assim eu não gostaria mas eu sei como porque é necessário eu já tenho já tive empresários que vieram aqui e falaram assim olha eu trabalho numa empresa de cosmético natural e eu preciso de tantas toneladas disso por mês e eu tenho uma fazenda aqui a 10km da sua casa eu quero que você faça isso orgânico pra mim agrofloresta mas seja o gerente da minha fazenda e você vai ganhar o dobro do que você ganha aqui isso aconteceu uns dois meses atrás eu falei não quero eu quero ensinar meu filho a andar de bicicleta sem rodinha entendeu? eu quero tem manhã que eu falo hoje eu vou ficar aqui com meu moleque e vou jogar bola né? a roça a minha escolha é dessa opção se eu trabalhar 10 horas por dia eu ganho tantos mil se eu trabalhar 4 horas por dia eu ganho metade isso pra mim for suficiente eu quero tá mais perto do meu filho tá mais perto dos meus cachorros dos meus amigos das minhas coisas mas eu entendo que é super importante que um cara que tenha uma área que representa mil agricultores familiares que poderia estar então em vez de ser mil agricultores familiares que você precisa convencer você precisa convencer um cara ah tá esse um cara ele representa uma área porque a nossa indiretamente se o cara faz uma agrofloresta lá naquela plantação de soja dele do Mato Grosso melhor a minha chuva aqui aqui em São Bento Sapucaí né? o Gonçalves eu entendi eu tô querendo ir muito rápido para o planeta para todo mundo é vantajoso se todo mundo fizesse agrofloresta você ia ter assim comida melhor para todo mundo em primeiro lugar dignidade para todo mundo mas você ia ter um planeta muito mais florestado né? então a gente não pode eu entendo isso a gente não pode ficar preso nessa coisa assim agricultura familiar agroecologia resistência a gente precisa mudar o mundo e precisa ser agora sabe? então não são os são os que precisam de médicos não é isso que Jesus fala quem precisa né? quando os apóstolos questionam quem precisa de médicos são os doentes então quem precisa melhorar o solo são aqueles que estão mais castigando porque um agricultor familiar mesmo que ele seja um agricultor como aqui tem um vizinho a uns 3 quilômetros para lá que ele planta uma monocultura de tomate com veneno ele não é um um capitalista malvado que está sacaneando a terra ele aprendeu assim né? ele criou o filho dele assim ele tem um carrinho humil né? ano 2001 assim a vida dele segue assim e ele ele não é o nosso inimigo né? ele é alguém que talvez a gente possa pelo tamanho do impacto dele pelo tamanho do impacto dele embora seja um impacto negativo sim né? ele não é burro ele não é mal ele só está reproduzindo um erro que ele aprendeu né? como a gente reproduz na nossa vida um monte de coisa que a gente faz errado e que não se culpa por isso né? que legal mas é isso tem uma coisa também Chico que eu costumo falar para as pessoas que vem aqui né? muitas pessoas vem aqui para fazer a vivência ou é e aí as pessoas querem saber assim quando é a hora de eu morar na roça quando é a hora de eu largar tudo e ir embora que esse aí é anterior até essas práticas que você ensina né? esse questionamento a pessoa fica assim eu tenho muita porque muita gente vem aqui e fala ah eu tenho tanta vontade de morar num sítio de né? de ter uma roça e ir para a roça mas eu não posso por causa disso e daquilo e eu estou querendo como que o que você me diz? aí eu tenho muitos amigos que né? vem aqui meu exemplo e tal e querem e eu costumo dizer que assim a pessoa acha que vai vir para a roça está super estressada na cidade briga com todo mundo que aqui vai ser a solução de todos os problemas e que vir para a roça vai ser a solução do problema dela então quando você a primeira mudança é interna porque mudar de lugar não vai fazer com que você é mude alguma coisa dentro de você né? se você ainda não recicla não separa o seu lixo no seu apartamento você não vai separar o seu lixo na roça se você não faz compostagem no seu apartamento ou na sua casa você não vai fazer isso na roça se você não faz yoga todo dia lá você não vai fazer yoga todo dia aqui se você não faz exercício ou qualquer coisa os hábitos não tem a ver com o seu lugar o seu lugar te ajuda né? te ajuda a ter espaço te ajuda a ter silêncio né? mas você tem monge zen no centro de São Paulo você tem monge zen que mora no centro de São Paulo você tem gente estressada morrendo de infarto no meio da roça então o ideal é que a pessoa busque a natureza dela dentro de si nos seus hábitos cotidianos e quando a sua natureza não couber mais na sua casa né? você já fez tudo que você podia ali a sua casa já é e aí você fala assim agora preciso de um lugar maior para expandir esse meu trabalho né? para mudar essa escala então assim quando a sua natureza não cabe mais na sua casa aí você aumenta a casa é como a questão é dentro da gente né? então você pode ser um eu falo que você pode estar em estado de sítio dentro do seu apartamento estado de sítio dentro do apartamento é o estado de sítio é o estado de espírito da gente no sítio né? esse é uma história dos novos baianos que eles que legal que o cara falou na ditadura vocês fizeram como? ele falou a gente ficou em estado de sítio comprou um sítio e ficamos lá eu falei aí eu pensei vou ficar em estado de sítio vou comprar um sítio e vou pra lá acho que é é isso é uma questão de dentro pra fora e não de fora pra dentro cara eu acho que a gente tem que terminar esse vídeo agora com isso eu vi você falando eu te dou um abraço no coração cara porque tudo que você falou eu achei muito legal cara que bom que vocês gostaram é eu não sei se você tem esse discurso sempre mas eu achei perfeito cara maravilhoso é eu também sempre saí de forma diferente mas a gente na roça reflete muito né? você fica trabalhando sozinho aqui olhando a natureza pensando pensando em tudo que é em tudo que é essencialmente verdadeiro porque essas coisas elas estão aí de fato né? e elas trazem pra gente uma verdade que você precisa estar sempre você volta pra essência né? quando você pega na terra e começa a se reconectar com os ciclos da natureza porque eu vim buscar isso as pessoas que vêm pra cá elas estão buscando isso e acho que cada vez mais as pessoas precisam da verdade da natureza né? da história que está escrita no livro da natureza assim pra pra dormir em paz legal ô ô ô ô Wild talvez a gente comece outro vídeo sei lá eu preciso fazer umas perguntas pra você a gente tem muita conversa eu quero saber como é que você quer fazer alguma coisa hoje você quer mostrar alguma outra coisa você tem um trabalho pra ser feito me fala aí porque eu tenho muita pergunta pode dizer você se você quiser ver outras coisas eu posso mostrar outras coisas e quiser fazer o negócio da banana quiser fazer uma poda quiser ir lá em casa tomar um café quiser mostrar a casa lá sabe o que eu quero perguntar? sabe aquele japonês? eu esqueci o nome dele aquele mínimo impacto o mínimo interferência Fukuoka? Fukuoka, é Revolução de uma palha então como é que você vê ele assim você aplica alguma coisa dele porque ele é parece que é um passo a mais disso que a gente está fazendo então eu acho que ele é um passo a menos a menos então mas eu sou puxa saco do Ernst porque é o meu professor então vamos comparar mas o que o Fukuoka faz a base da teoria do Fukuoka é você fazer o canteiro uma vez e não mexer nele mais então é a mesma coisa que a gente faz na agrofloresta você faz o canteiro uma vez planta tudo sequenciado pra você entrar na sincronia da natureza ali você vai plantar toda a sucessão florestal mas isso você tem que ter uma observação pra poder fazer isso aí pra montar isso aí do Fukuoka não dá pra então tem tem um vídeo legal de uma moça que chama Emília que ela tentou reproduzir tudo do Fukuoka e se deu muito mal é e ela viu que ela tinha que adaptar alguma coisa a agrofloresta ela segue os princípios do Fukuoka só que com maior interferência do manejador do homem pra otimizar esses processos então você acelera esses processos no sentido de criar a vida mais rápido enquanto o Fukuoka ele é um eu eu reconheço o Fukuoka como um extremo ele levou e falou assim toda essa loucura que vocês fazem de desmatar e ficar plantando 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 tem um outro lado que é assim faz e não mexe vai dar tudo certo e dá tudo certo entendeu a agrofloresta ela traz isso eu não sei se é um passo a mais ou um passo a menos mas você enxerga que é um meio termo eu enxergo que ela traz isso pra um meio do caminho e fala você não precisa ficar desmatando deixando a terra nua e plantando enlouquecidamente mas você também se você ficar deixando é uma coisa que não é viável pra todo mundo porque não é economicamente viável pra todo mundo isso viver como o Fukuoka viveu né as pessoas elas precisam hoje é pra esse momento talvez não seja né pra esse momento então você não vai encontrar uma possibilidade tão forte de mudar o jeito que as pessoas fazem a agricultura sem uma opção econômica e sabe muito viável entendi então o Fukuoka ele é legal eu gosto muito tá certo mas eu gosto mais dessa proposta de otimizar os processos de vida tá se mobiliza mais se motiva mais me mobiliza mais e pra mim gera mais renda e possibilita essa minha vida aqui que hoje eu quero ter eu preciso ter um celular que funciona WhatsApp porque é os meus clientes que se comunicam comigo através disso eu quero poder assistir um vídeo do Chico Abelo no YouTube lá eu preciso ter um computador eu preciso ter internet entendeu eu preciso não exatamente preciso mas eu gosto de ter eu gosto de botar gasolina no meu carro e visitar minha mãe então assim eu não quero viajar pra Disney todo ano eu quero só sabe poder quando eu quiser tomar um vinho tomar um vinho né quando eu beleza é isso quer mostrar a banana então? podemos vamos lá ou você quer mostrar alguma coisa mais da técnica? não eu vou mostrar a técnica da banana se você quiser ver vamos ver a técnica da banana então vamos lá Amém. Amém.